Salve galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra resolver um problema que era o seguinte Quando eu conectava no computador na minha TV, que ela é Android 4K, ele não reconhecia a resolução 4K O que eu fazia? Eu ia lá e desconectava o cabo HDMI, conectava de novo, fazia isso várias vezes Até que finalmente a minha televisão reconhecia a resolução 4K As vezes não dava certo isso, então eu descobri um jeito de como resolver isso, eu vou passar pra vocês no vídeo agora Como vocês podem ver, a minha reconhece normalmente como 4K Pra fazer que toda vez que a gente conecte, pode ser um videogame, um computador e reconheça a resolução da televisão A gente precisa fazer o que? A gente pega o nosso controle da televisão Vamos aqui apertar a opção de... opções né, pra ver as configurações E agora a gente vai aqui nessa última opção aqui de definições Vamos aqui na opção preferência dispositivo Depois vamos ali em entradas E aqui tem várias entradas disponíveis Vocês estão vendo? Essa opção aqui que a gente precisa mudar Versão EDI de HDMI A minha estava como padrão, essa aqui automática Então toda vez que eu conectava o meu computador, ficava Full HD Eu tinha que conectar, desconectar o cabo várias vezes até reconhecer o 4K Depois que eu coloquei aqui em 2.0, gente, ficou de boa É importante você vir aqui nas configurações quando você estiver na parte do HDMI Porque se eu ir nas configurações na parte inicial Deixa eu mostrar pra vocês Vamos aqui na parte inicial Aqui ele não aparece aquela opção pra gente, tá vendo? Ela já vem marcada aqui pra gente Então a gente tem que abrir a opção lá em HDMI E faz o procedimento, que nem eu mostrei pra vocês normalmente Olha aqui o tamanho da tela pelos dois monitores Posso desconectar o cabo, conectar de novo, que funciona perfeitamente Aí gente, uma dica essa pra vocês é a seguinte Compre pra sua televisão um cabo HDMI que seja 2.0 É bem provável que você vai ter um cabo desse Porque hoje em dia é tão barato no cabo HDMI 2.0 Que é bem difícil você achar cabos inferiores Por exemplo, 1.4 e etc Eu vou estar deixando aqui na descrição alguns modelos disponíveis Por exemplo, esse da minha televisão Ele é de 5 metros Eu paguei nele menos de 15 reais no AliExpress Não sei se ainda está disponível por esse mesmo valor Mas eu vou deixar na descrição aqui pra vocês Vale muito a pena, o cabo é de excelente qualidade Não tem nem 3 metros aqui da minha televisão Até meu computador Então é isso galera, espero que o tutorial tenha ajudado vocês Se ajudou, deixe seu like Se inscreva no nosso canal se não for inscrito Valeu galera, tamo junto Até a próxima